Eu sou Ricardo Albuquerque, falando pelo SafeSource, e eu vou falar agora sobre engenharia de materiais. Olha que coisa, né? Pois é, esse canal é sobre segurança da informação, mas vocês sabem que eu me formei em engenharia de materiais pelo FRJ, lá em 1995. E a verdade é que eu nunca exercia profissão, mas eu aprendi esse troço todo na faculdade, acabei indo para a área de desenvolvimento de sistemas, quando foi lá pelo ano 2002, eu comecei a trabalhar com segurança da informação, então o meu conhecimento é em segurança da informação, mas acontece que nessa minha área de origem de engenharia de materiais, hoje é um dia que vai ficar para a história, tá? Podem marcar aí no calendário de vocês, 26 de julho de 2023, o primeiro supercondutor à temperatura e pressão ambiente. E segundo diz o paper, é fácil de fazer, olha que coisa impressionante. Vamos entender o que isso significa e o que pode vir desse negócio, porque isso daqui realmente é alguma coisa útil? Vai servir para alguma coisa? Sim, é lógico, isso aqui é o início da coisa, mas realmente isso vai revolucionar a história. Vamos entender o que é isso. Essa notícia não foi trazida por ninguém, eu que resolvi trazer aqui para a gente falar, até porque não tem nada a ver com o canal, mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias para a gente falar lá no nosso site, e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, esse caso aqui, esse paper aqui, que a gente vai dar uma olhada nele bem por alto, porque, como eu falei para vocês, eu cheguei a estudar engenharia de materiais na faculdade, mas eu nunca exerci a profissão, nunca trabalhei com isso, Então, acaba que, não vou ter conhecimento para fazer isso agora, eu conheço só o básico da coisa que a gente vai falar aqui, mas enfim, o pessoal conseguiu fazer um material, uma coisa que é tipo o santo graal da engenharia de materiais, eles conseguiram um material supercondutor à temperatura e pressão ambiente. Recentemente, eles já tinham conseguido materiais supercondutores à temperatura ambiente, mas com pressões muito altas, né? Foi em 2019, 2020, né? E agora conseguiram esse material à temperatura ambiente. O material, ele recebeu o nome de LK99, é uma estrutura cristalina de chumbo e apatita, que é um minério de chumbo. Então, aí entra chumbo, cobre, um monte de outras coisas aqui na apatita. Então, é uma estrutura toda particular. A gente não vai entrar nesse detalhe, coisa e tal, de por que ele se torna supercondutor à temperatura ambiente, né? Mas, bom, basicamente, o que é a supercondução? É um fenômeno quântico, que em determinada situação, tipicamente com a temperatura muito baixa, o metal simplesmente se torna, não tem nenhuma resistência nele. A resistência do metal se torna zero. Você pode passar uma corrente elétrica por ali sem nenhuma resistência, né? E isso tem implicações muito mais fundas, muito mais profundas do que pode parecer. A primeira coisa é a seguinte, um material que não tenha resistência nenhuma, ele é repelido por imã de qualquer lado. Então, é o que está acontecendo aqui. Repara que isso aqui é um imã, né? Esse material aqui não é um imã, é um supercondutor. O imã não consegue... O imã empurra ele, por quê? Porque como ele não tem nenhuma resistência, os campos magnéticos não podem entrar ali. É uma força repulsora muito forte. Dá para ver em alguns vídeos aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar alguns vídeos disso para vocês. Isso aqui é um canal que eu peguei só de exemplo aqui, de supercondutor. O pessoal pega... Aqui, está vendo? Isso aqui é um imã que tem aqui embaixo. E eles botam um material supercondutor ali. E o material vai girando na direção do imã, justamente porque ele não pode... Ele não pode... As ondas magnéticas são mais fortes nas beiradas. Então, isso cria um trilho para ele andar ali. Porque ele não pode entrar nas ondas magnéticas do imã, né? Esse material aqui é um material supercondutor. Já existe isso desde 1910. Foi descoberto em 1910 os materiais supercondutores. Mas esse material aqui, você repara que o cara tirou ele de um lugar que tinha provavelmente nitrogênio líquido, né? Ele está super resfriado aqui. E essa é a história. Aqui, foi descoberto em 1910 que o mercúrio tem essa capacidade de se tornar supercondutor. Só que ele se torna supercondutor a quase zero graus Kelvin, né? Ou seja, perto do zero absoluto, menos 270 graus centígrados. Muito frio mesmo. Então, o mercúrio foi o primeiro metal supercondutor. O segundo já foi o chumbo. Eles descobriram que o chumbo era um pouquinho... Aceitavam temperaturas um pouquinho maiores, o chumbo metálico, né? Aí depois o nióbio, aí uma liga de nióbio com carbono, depois nióbio com nitrogênio, aí depois vanádio com silício. Foi evoluindo. Cada vez mais eles encontrando materiais que eram supercondutores a temperaturas mais altas. Mas, ainda, tudo aqui na faixa dos 20 graus Kelvin, né? Ou seja, tudo a 250, 260 graus negativos, né? E qual que é o problema disso? O problema disso é que pra você fazer um brinquedo no laboratório, tudo bem. Mas como é que você vai construir, por exemplo... Isso aqui podia ser usado pra fazer um trem que deslizasse nos trilhos, né? Mas imagina o custo de manter o material supercondutor resfriado a essa temperatura. Ou pior, se der um erro, por exemplo, vazar o nitrogênio líquido, a temperatura subir, ele deixar de ser o material supercondutor, e aí o trem vai cair, vai descarrilhar e coisa e tal. Então, esse problema de requerer temperaturas muito baixas pra supercondução, realmente, isso era um problema, né? Mas, a coisa foi subindo, subindo. Quando chegou em 1990, o pessoal começou a trabalhar com ligas extremamente complexas aqui, ó. E triumbário, cobre, não sei o que é lá, oxigênio. Cada vez mais, temperaturas mais altas aqui, já começou a chegar aqui, ó, 140 e coisa e tal. Tem alguns compostos de ferro que também chegam aqui a uma temperatura mais alta. E aqui, ó, já chegou aqui a 160 graus Kelvin, né? 160 graus Kelvin é, a gente tá falando de menos 60 graus centígrados. Já é quase uma geladeira industrial muito forte, né? É um congelador muito forte, mas, repara, já não é nitrogênio líquido, já não é esse nível, né? Só que esses materiais aqui, ó, é sobre alta pressão. Então, os materiais que a gente tem, e quando chegou agora, em 2020, eles descobriram um material desses, a temperatura ambiente, mas a pressão era, sei lá, 5 giga atmosfera, eram milhões de atmosferas de pressão pro material virar supercondutor. Então, assim, também fica impraticável, né? Porque você ter uma mega pressão pra manter a pressão naquele lugar ali, fica impossível também. A energia que você gasta pra manter a pressão ali, é melhor você deixar, botar a roda no negócio e deixar um trilho normal, ao invés de fazer a levitação em cima do trilho magnético, né? Então, esse é o dilema. A gente já tinha esses materiais, a gente já usa esses materiais, né? Um outro uso que tem nesses materiais aqui, ele fala logo em seguida, é justamente nesses aparelhos de ressonância magnética, que o que tem aqui por trás, aqui, justamente são ímãs muito fortes que fazem determinadas medições de elétrons, de spin de elétron no seu corpo e coisa e tal. Se você parar pra pensar, isso aqui é uma maravilha tecnológica enorme, né? Você consegue ver o que tem dentro do corpo da pessoa sem precisar abrir a pessoa. Anos atrás, não tinha alternativa. Se você quisesse saber se você tinha um tumor ou não, meu amigo, mete a faca. Agora, consegue fazer isso daqui pra você ter essa visão, realmente é uma coisa muito boa. E isso daqui usa materiais supercondutores, superresfriados, né? Não é à toa que essas máquinas são coisas enormes, ocupam uma sala inteira, né? Justamente porque tem todo esse processo de gerar nitrogênio líquido pra manter o supercondutor resfriado a uma temperatura muito baixa. E aí, ou seja, sempre teve esse sonho da engenharia de materiais de um dia encontrar um composto que a temperatura e pressão ambiente fosse supercondutor. E o dia foi hoje. Hoje tem a publicação do paper aqui do pessoal dessa substância chamada LK99. São pesquisadores da Coreia do Sul, da Universidade de Seul, né? Tem aqui o nome deles aqui, o Suk-Bai Li, o Li Hong-Kin e o Wang-Wang-Kuong. São os três principais desse paper aqui. E você pode ter certeza que eles já fizeram esse paper, já pensando no prêmio Nobel, que muito provavelmente vão ganhar, se essa pesquisa for confirmada, eles vão ganhar moleza. Cara, isso aqui vai mudar o mundo, isso vai mudar o mundo. Daqui a 100 anos o pessoal vai lembrar, olha, o dia 26, 27, que dia é hoje mesmo? 26 de julho de 2023, o dia que descobriram o supercondutor a temperatura ambiente, né? Eles já botaram três nomes aqui, embora deve ter certamente mais gente na equipe deles, porque você sabe que só pode ter três, o máximo de três laureados por prêmio Nobel, né? Eles vão ganhar, com certeza eles sabem disso. E aí eles explicam aqui qual é a lógica, que é alguma coisa que tenha a ver com a camada 6SP1, não sei o que é lá. Vocês lembram desse negócio, do princípio de exclusão de Pauli, das órbitas dos elétrons, 1S1, 1S2? Caraca, isso me dá umas lembranças de época da faculdade, coisa e tal. Enfim, mas se você fez segundo grau, você deve ter estudado isso também, né? E daí eles estão fazendo aqui, vendo toda essa coisa e conseguiram justamente pegar nessa estrutura cristalina aqui, que eles explicam como é que se produz, segundo eles não é complicado, tem uma coisa de substituição de cobre e, enfim, eu não vou entrar nos detalhes disso daqui, mas enfim, eles mostram como é que é a estrutura e como é que se chega nisso daí e a prova, o mais bacana é isso daqui, você tem uma estrutura que o cara está na sala, normal, pressão normal, temperatura normal e a coisa está levitando em cima de um imã, né? Está tendo ali a repulsão normal que tem o material supercondutor nessa situação. Segundo eles, ele é supercondutor até 127 graus Celsius, então, mesmo que esteja muito quente, mesmo em situação quente, ele ainda é supercondutor e a pressão normal também, e, enfim, ok, grande descoberta. É lógico, isso daqui, você pode dizer assim, ah, pô, mas esse aí está meio merda, né? Não está flutuando bonito igual o outro, mas, gente, lembra, isso aqui é o início da coisa. Uma vez que chegaram aqui, agora eles vão refinar essa coisa ao extremo, vão buscar alternativa. A coisa vai brilhar, pode ter certeza, vai ficar uma coisa fantástica, né? E o que pode mudar o nosso mundo a partir daí, né? Primeira coisa é a seguinte, a resistência magnética em metais causa aquecimento do metal e causa perda de energia na linha. Então, quando você tem uma linha de transmissão muito grande, por exemplo, de Itaipu até São Paulo, tem uma linha de transmissão enorme ali que você perde muita energia ali, perde uma quantidade enorme, por quê? Porque o material, não sei se é cobre ou se é alumínio, aquela linha, mas ele perde muita energia aqui. Se você tiver um material desse, ele transmite energia elétrica de forma perfeita, não perde nada, tem zero resistência. Então, é lógico que esse material pode ser um material frágil, um material que não dê para fazer um cabo, mas não tem problema, você faz um cabo de alumínio com a alma desse material e transmite a eletricidade pela alma, a alma, eu digo, é a parte de dentro do cabo, e pronto, resolvido o problema. Cara, isso vai dar um ganho de energia elétrica enorme, vai sobrar energia elétrica de forma assombrosa, né? E não só isso, computador esquenta, né? Esse é um dos grandes problemas de máquinas, de computadores, você faz um chip mais elaborado, ele esquenta, por quê? Porque as pequenas micro ligações lá dentro, elas têm resistência, e essa resistência gera calor, e isso esquenta o chip, e isso acaba gerando problemas de aquecimento. Com o supercondutor, isso vai cair muito, vai diminuir muito isso daí. Então, vai sobrar energia no mundo, né? Mesmo com as fontes atuais que a gente tem, a gente vai ter mais energia, porque vai ter menos perda no meio e no caminho, né? Aí você tem outra coisa, os trens magnéticos, né? Como a gente viu, o trem magnético, ele tem zero atrito. Então, para pra pensar, você pode desenvolver um trem que vai ser muito mais eficiente energeticamente do que os trens que tem roda hoje em dia, ou mesmo, já existem alguns trens que funcionam com base em supercondutores, tá? Mas são sempre circuitos pequenos, por aquele problema que eu falei pra você, né? Você tem que manter a coisa congelada, tem que manter a coisa muito resfriada. Isso é um problema, isso gasta muita energia, né? Agora não, agora você construiu aquilo ali, botou o imã embaixo, botou o supercondutor em cima, acabou, não precisa fazer mais nada. Eles vão substituir, vão um flutuar em cima do outro por toda a eternidade, né? Enfim, outra coisa impressionante. Isso serve não só para os trens, como serve para motores elétricos. Imagina, a gente pode ver o fim do rolimã. Sabe aquele rolimã, aquela coisa que é justamente para tirar o atrito de dois eixos? Você pode fazer agora um super rolimã, você bota um imã do lado de fora, bota o supercondutor dentro, ou vice-versa, e você tem um super rolimã com zero atrito. Zero, não tem atrito, não é um atrito baixo, não é zero atrito. Aí você tem menos temperatura também no motor, tem mais eficiência. Repara a quantidade de coisa positiva que você pode ter com isso, né? E não é só isso não, a parte quântica, né? Esse fenômeno é um fenômeno quântico. Então, os computadores quânticos todos têm que ser resfriados, justamente porque é tudo baseado em supercondução. Você vai poder ter agora computadores quânticos à temperatura ambiente. Olha que coisa, sem precisar de resfriamento. Isso vai dar uma vantagem enorme. A tecnologia para computadores quânticos deve evoluir muito. Outra coisa, um sonho que a gente tem também, é o seguinte, a gente já vai economizar muita energia elétrica com os supercondutores. Mas a produção dessa energia continua sendo as mesmas que a gente tem hoje. Termoelétrica, hidrelétrica e coisa e tal, né? Veja, já vai ser um ganho enorme, porque você não vai ter a perda da transmissão. Mas a geração continua sendo a mesma. Um sonho que a gente tem, que é uma outra revolução, que está para acontecer em algum momento, é justamente a descoberta de mecanismos de fazer a fusão nuclear, né? Hoje em dia, as usinas nucleares fazem a fissão nuclear, que são átomos grandes, tipicamente urânio, né? Urânio é um átomo grande, quando ele se quebra, ele libera muita energia e faz a reação em cadeia e coisa e tal, e as usinas nucleares fazem isso. É a fissão nuclear, a separação nuclear. Mas existe uma outra fonte de energia muito maior, que é a fusão nuclear, que é você juntar dois átomos de hidrogênio, e isso gera muito mais energia. E olha a coisa positiva, dois átomos de hidrogênio, não tem nada radioativo, não tem nada perigoso em dois átomos de hidrogênio. E quando você junta os dois, você forma um átomo de hélio, que é ainda menos perigoso ainda no final das contas. Então, ou seja, é uma reação que não causa nenhum defeito, não causa nenhum problema, não prejudica nada, não tem risco nenhum, e gera muito mais energia do que a usina nuclear. Só que o problema da fusão nuclear é o seguinte, a gente sabe fazer, a gente já fez. Aliás, a bomba hidrogênio, a bomba H, é justamente uma bomba de fusão nuclear. É uma bomba que tem uma fissão nuclear, então é uma bomba atômica que gera tanta temperatura e pressão que funde o hidrogênio, e aí tem a fusão nuclear, e aí que tem a explosão muito maior que a bomba atômica normal. A gente sabe fazer, qual que é o problema? O problema é que requer uma pressão enorme, é que é uma temperatura enorme. A fusão nuclear é o que acontece no núcleo do Sol. É muito quente, muita pressão. A gente tem que descobrir uma maneira de fazer isso na Terra, que não tem tanta pressão e coisa e tal. E já tem algumas experiências nesse sentido. Uma dessas experiências justamente envolve um plasma de hidrogênio superaquecido girando dentro de uma coisa e suspenso no ar por campo eletromagnético. De novo, você tem a possibilidade de usar esses supercondutores para manter esse hidrogênio no ar, flutuando, porque ele não pode tocar em nada, para poder fazer a reação e conseguir fazer a fusão nuclear. Então, o supercondutor não garante a fusão nuclear não, mas ajuda. É um material que pode ser usado para isso. E no dia que a gente tiver a fusão nuclear, aí, meu amigo, a gente tem energia de graça porque a gente quiser. Acabou a restrição de energia no planeta Terra. Enfim, é impressionante essa descoberta. Muita coisa boa vai vir daí, viu? Muita coisa boa vai vir daí. Só um alerta importante, né? Esse paper acabou de ser publicado, eles certamente tomaram muito cuidado, eles não iam publicar um paper desse de qualquer jeito e coisa e tal, mas como é padrão nesse tipo de experimento, certamente outros laboratórios no mundo vão tentar replicar esse experimento deles para ver se realmente esse negócio funciona e coisa e tal, se não é só eles contando essa história, né? Bom, a gente está vendo a coisa funcionar aqui, né? Então, é uma indicação muito grande de que funciona, mas, de qualquer forma, é importante ver essa verificação de outros pares antes da gente bater o martelo mesmo, que já chegou e coisa e tal. Já houve caso, né? Eu lembro muito bem desse escândalo que houve lá nos anos 80. Eu estava na universidade nessa época, todo mundo falava disso, que tinha uma pesquisa lá nos Estados Unidos que conseguiram fazer a fusão a frio, né? A fusão nuclear a frio e coisa e tal, e todo mundo falando daquilo, e depois descobriram que o cara errou na conta e não tinha fusão na verdade. Foi realmente bem lamentável a coisa. Eu não acredito que vai acontecer aqui. Aqui, a gente está vendo a coisa aqui. Aparece aqui. Mas vamos aguardar para ter certeza de que realmente foi certo, né? Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barra safesource.com safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta e colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.